Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed e mais informações que parecem ter vazado Sobre Assassin's Creed Infinity, o novo projeto da Ubisoft Que aparentemente vai ser o formato no qual Assassin's Creed vai se dar daqui pra frente Mas antes da gente falar qualquer coisa, é muito importante citar pra vocês Que isso aqui, pessoal, tudo que eu vou falar aqui tem que ser visto como rumor, pessoal Rumor, porque nada prova o que o cara tá dizendo aqui Então assim, como eu prometi pra vocês que toda e qualquer informação Eu estaria trazendo pra gente poder debater e tal, tá aqui, mano Lá no Reddit, vocês estão ligados que existe uma comunidade, uma página de Assassin's Creed E apareceu essa publicação aqui, mano, no dia 9 Eu não sei porquê, não tinha visto antes, mas tá pipocando agora na internet Essa publicação e por isso vamos lá, vamos dar uma olhada, ver qual é que é, né Já deixa o seu like aí, ajuda muito o trabalho que a gente faz, dá essa força E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva que é um prazer enorme Tê-lo aqui também, beleza? Galera, é o seguinte, eu vou traduzir aqui pra vocês, tá Esse cara tá dizendo o seguinte, ó Notícias da Ubisoft sobre Assassin's Creed Infinity A Ubisoft planeja usar o Infinity como uma plataforma pra atualizações a longo prazo Se o modo for bem sucedido, essa vai ser a única entrada de Assassin's Creed nessa geração atual, né Você pode pensar em Assassin's Creed Infinity como aquela mesma tela de reliques que a gente viu no início de Assassin's Creed Unity Exceto que dessa vez há realmente uma história diferente pra você poder escolher O jogo, ele está planejado pra inicialmente ter nove períodos históricos diferentes aí na história Da história, cada um com um tempo de jogo de cerca de 10 horas Então olha aí, se o que esse cara tá falando for verdade Nós teremos inicialmente nesse projeto quase que aí 90, 100 horas de jogo Com nove jogos diferentes Algo mais parecido com o que eram os Assassins antigos, né Uma história muito bem contada, assim, espero, né Mas com um período curto de gameplay Porque não é mapa de mundo aberto, nada disso, tá ligado? Bom, vamos ver Isso pode ser muito bom Como pode ser também muito ruim Sai Ubisoft... é aquilo que a gente já debateu aqui, pessoal Se a Ubisoft souber trabalhar nesse projeto Ela vai fazer jogos pequenos, né Digamos assim, se comparado aos atuais Porém com uma história muito foda E que vai falar Caraca, eu preciso jogar isso Tá ligado a DLC da Darcy? Então, mais ou menos essa pegada aí Com certeza a galera vai jogar Mas se eles colocarem histórias aleatórias Não canônicas Que não linka com nada Que não tem lore Aí é um baita tiro no pé e esse negócio vai afundar Vamos lá, continuando aqui, ó Aí ele diz Pelo que eu sei Existem vários períodos possíveis Mas o projeto ainda tá em seus estágios iniciais, tal Então ele pode ter muitas mudanças Muitas variáveis, tal Aí ele cita aqui, pessoal Alguns períodos do qual ele acredita aí Que vai tá aparecendo, né Já aí de início No Assassin's Creed Infinity O período do Império Akemenida, né Que é aí o império, se eu não me engano Iraniano, né Foi o primeiro grande império persa, se eu não me engano Darius será o personagem principal E aprenderemos sobre como foi a forja da primeira lâmina oculta, tal E o assassinato de Cherchis Mano, isso aqui pra mim já cai meio que em descrédito essa publicação Porque a gente já tem isso, cara Tudo bem, a gente não joga com o Darius, tal Não sei o que, mas, mano Pra que que eles vão gastar tempo, cartucho, mano Em contar uma história que praticamente já tá contada numa DLC De Assassin's Creed Odyssey, tá ligado? Não sei, mas se vir é legal Mas não sei, vamos lá Depois o período de Alexandre o Grande E Yutani será a personagem principal E aprenderemos a história do assassinato do Alexandre o Grande Se eu não tiver louco, mano Deixa eu até dar uma olhada aqui Se eu não me engano, Yutani é um assassino que a gente vê lá no Monteglione Monteglione, sei lá Yutani Assassin's Creed Deixa eu ver se é isso mesmo Deixa eu ver se eu não tô louco É isso aí mesmo, cara Yutani é uma mulher, tá ligado? É uma mulher Depois vocês pesquisem aí É... E ela... Caras, por que que eu não coloco na tela aqui pra vocês, né, mano? É, Calil Cabaço Mor Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês aqui Yutani Tá aqui, ó Seria essa personagem aqui, tá ligado? A gente vê a estátua dela lá Ó, cosplayer Da hora Enfim Enfim E aí ele tá dizendo que essa personagem vai tá lá presente E o pau vai torar com Alexandre Não sei Seria legal porque a gente não viu nada da Yutani ainda Depois, a Dinastia Qin da China Vamos jogar com Wei Yu Wei Yu também é outro cara, se eu não me engano Que tá lá nas estátuas Que ainda não foi mostrado em nenhum jogo Então vamos lá Que estabeleceu os ocultos no início da China E lutou contra a tirania de Winxi Huang Depois, um período do Rei Arthur O novo personagem, né O personagem que vai ser jogável Não foi nomeado ainda O personagem principal Ele vai ser um cavaleiro da távola redonda Que segue o Rei Arthur na batalha Mas eles ainda não sabem o nome e tal Mano, isso aqui Não sei, mano Eu não sei Pra mim isso aqui Não é quente não, tá ligado? O cara pode muito bem ter pego aqui Coisas que nós queremos ver em Assassin's Creed Principalmente personagens que ainda não foram mostrados E jogou aqui à toa, tá ligado? Pra galera como eu Vim fazer vídeo O qual eu agradeço de coração Mas assim Eu, Kalil, não coloco minha mão no fogo Por conta disso aqui não, tá? Pra mim não parece quente Mas, repito aqui Como eu prometi pra vocês Que tudo a respeito desse jogo Eu iria vir aqui comentar Eu vou comentar Porque vai que, né Vai que é verdade E eu tô aqui dando descrédito pro cara, né Não sei Vamos lá Qual é a sua opinião a respeito disso? Você acha que é válido esses períodos? Você acha que seria interessante Um, um, cada, né Cada capítulo ter aí Aproximadamente 10, 11 horas de gameplay Nove capítulos desse Pra iniciar o negócio Seria bom E a pergunta que não quer calar, né Isso vai ser grátis? Mano, jamais será na minha opinião Mas enfim Comenta tudo aí Pra gente poder debater Beleza? Um forte abraço Ah, não se esqueça Que, claro Esse vídeo Ele é patrocinado Pelo ProPlay O energético Do Gamer Oficial do Gamer Dá uma olhada Na descrição O bagulho funciona Não estaria entregando É... Indicando, né Coisa pra vocês Que eu não testei Que não funciona Funciona, é bom É gostoso, é barato Dá uma olhada No link da descrição E comprando com o cupom GAMERLIL Você tem 20% De desconto na hora Beleza? Não esqueça também De seguir o Lio Nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde eu sou mais ativo E também no Instagram Pra conhecer o nosso cantinho Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Tchau! Tchau!